Se tiver, se tiver alguma foto, você é uma boa... Música Música Quebra, quebra, quebra Música 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 Domus, pula Música Música Vale, vale! A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL Acabei de encontrar a equipe que pediu o apoio via rádio e agora a gente vai reunir para tentar avançar para o objetivo da cachoeira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos cair para dentro? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, como estamos? Ganhamos o acampamento Acampamento nosso aí, né? Ganhamos o ponto da missão do achoeiro, então foi neutralizada É, veio pelo mato Contato Contato Protege, protege Vou avançar É o contato aí mesmo? É, pô, o pau quebrou lá Eu, você, Molin, Heuer O Vito O Vito, médico Eu falei que a missão cachoeira tinha sido naturalizada, mas não Ali a gente tava construindo o nosso posto avançado e teve contato aí na frente Então eu junto com o Sixteen, que era o meu pelotão, a gente resolveu partir pra cima desses caras Então a gente tinha que dar a volta neles, a ideia foi essa, olha só o que acontece Anjo Anjo Tô avançado Tô Quer subir? A gente tá aqui, né? Não, não, não Não, a gente tá aqui, ó A gente tá aqui A nossa base é aqui assim, ó Isso aí Então a gente, ó, essa aqui é a estrada, a gente tá... Que a gente vai subir aqui Isso, se eu não me engano, se eu não me engano, a gente vai tá aqui, ó A gente vai fazer isso aqui, que eu acho que é aquela curvinha ali, sacou? Entendi Entendeu? Ou pode ser essa aqui também, lá em cima virar, eu não sei como é que é Eu acredito que não Não, acho que tá nessa curvinha pequenininha aqui, cara Isso A gente vai nessa direção aqui, cara Isso Porque eu vi, tá logo ali, lá de cima onde eu tava no Rio E aí Não, acho que é nossa Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Segura. Segura. Tchau. Pegue das armas aqui, mano, médico. Dá as armas aqui. Pra já subir elas. Quer ajuda? Aqui ó, bom. Bom, bom arma. Tchau, tchau. Tchau. Uma subida árdua, mas a gente tinha que concluir essa missão de dar a volta neles, rapaziada. E aí? Um possível contato, rapaziada. Possível contato. Tchau. Tchau. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Nossa, o que aconteceu? É o Danzei. O D.L.D. é Leogrado. Era uma de nossas patrulhas. Descobrimos que era um pelotão de Leogrado junto com o Domus Dei, então os comandantes de ambas cidades decidiram juntarem forças para realizar as duas operações. As duas missões, no caso a nossa é buscar a água e a deles é bater uma foto. Vai vendo como é feita essa missão aí. Bom rapaziada, acho que a gente achou o objetivo de Leogrado, a gente está aliado de Leogrado. Eu estou comendo, hidratando. Olha só, eu estou tendo uma visão aqui de pelo menos 100 metros. Já perdi meu óculos, estava na minha bolsa. Estou só com isso aqui. O bagulho está pancada, mas está muito louco rapaziada. Olhando o mapa aqui, olha. Sabe onde a gente está aí ou sentinela? Seja aqui. Segue o Rio. Nossa. Segue o Rio. Bom, a gente chegou. Onde a gente pediu. Vamos ver o que acontece agora. Boa. Pedrão. Oi. Vipe, está aqui o pacote. Eu vou puxar a frente lá. Sentinel, Molinho. Estou puxando a frente aqui. Quer sério? Esse é o principal direito. Não estou aqui não. Não? Está na do Bravo ou não? Ele não abriu? Voip? Você está na da Bravo? 46 mil. Aí a gente retornou para o posto avançado já com o pacote na mão, que era a escolta. Esse pessoal está fazendo a escolta da água lá para Domus Dei, para concluir o objetivo. A gente vai puxar agora. Puxar a água. É por aqui a subida? Sim. Vamos esperar o Costa ali. O Costa, vem cá. O Índio já voltou, hein? O Índio já voltou. Vem Costa. O Índio já voltou, eles já pegaram a água. É que é muito difícil mesmo. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa. Vamos voltar, vamos voltar. É tudo nosso até a frente ou não? Tem que ter contato na frente? Não. Tudo nosso? Tá negociado. Tá negociado? Já passa aqui na braxa, meu grado. Pode entrar, vai te curar. Nessa altura do campeonato, a estrada já estava sendo guardada por todo o nosso time, o Domus Dei. Então a gente subiu tranquilamente, mas até certo ponto. Teve um ferido real, infelizmente. Não é mole não jogar céu. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, um. Um, dois. Santana, 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 prossiga pra cá um pouquinho. Barredura, barredura. Tá com a mão no rádio? Tem mais ou não? Continua, continua, continua varrendo o perímetro. Tem mais ou não? Não, moço, a gente foi fazer missão lá embaixo, a gente pagou ali pra passar agora. O pessoal não confirmou não, aí quando a gente pediu pra você confirmar, você correu. Então você virou hostil. Tudo bem, você virou hostil, segue com a gente então. Esse mag aqui é seu? Da sua história? Bem diferente aí, mas... Ok, ok, deve ter que cair o primeiro aí, beleza. Por que que você não levantou quando a gente falou? Levantou o quê? Porque a gente falou, levanta. Meu pé é torcido e não posso me parar. Por que você não falou, torceu o pé? Eu falei, mas você fala baixo demais no meio de um combate, brother. Não, não tem ninguém mais assim não. Por que você tá fazendo sozinho aqui? Os caras estão pra baixo. Você veio fazer um recon? Não, nem recon, eu vi só pegar uma das coisas que eu tinha deixado cair aqui, eu vim procurar. Aí eu achei bem aqui. Achou aqui, é? Eu achei o magro da pessoa. Cara, isso é sortudo, hein, mano? É, isso, isso... Achei bem aqui, é. Você é o cara mais sortudo que eu conheço, sabia? É aqui, ó. Vamos lá, irmãozinho. Ó, informação que tem aí pra baixo. Aqui. Não, vamos entender. O pessoal não cumprimou. O pessoal da baixo. É, informação dele aqui que tem mais aí pra baixo aí. Tem até o nosso lá, tomando água lá. Tomara, então tudo bem, mas aí você não sei se... Mas você não tava me ativando de lá faz a hora. Não, tava não, tava não. Não, você tinha que ter levantado a mão, cara. E evitar isso. Vamos, vamos, vamos. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá deitado, meu. Vem, eu vou voltar, tá bom? Vem, eu vou voltar, tá bom? Vem, eu vou... Vem, eu vou... Chico! 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 Me orienta! Deitado aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Deitado! Deitado! Deitado aqui, ó. Tato aqui, ó. Adelante Acho o cara, acho o cara Ferido real, rapaziada, parou o game Cadê o equipamento dela? É, desidratação E eles desceram tudo Tivemos a informação, rapaziada É que Leogrado estava tentando invadir a cidade de Domus Dei Então a gente foi e tomou a frente aí do morro Pra tentar evitar Aí foi um combate insano, rapaziada Cuidado aqui embaixo Só berical Desceu dois caminhões e um carbunão Só voltou um caminhão Vamos descer lá Deixa o cara de cima pegar o caminhão Leogrado não é Santa Ana Lá é Santa Ana? É, lá é a base que a gente deu pra Santa Ana Tem que se ver ali E o que o Caveira está levando lá? O Caveira está levando lá andando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, rapaziada, a gente tá desequipando aqui, vamos ver o que vai rolar, né, mano? Provavelmente eu vou pra casa, não sei ainda, eu tava esperando a rapaziada chegar aqui. Vamos ver o que eu vou desenrolar, ainda fica mais um pouquinho aí que vocês vão gostar do finalzinho, beleza? Acompanha só mais um pouco, vamos embora então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.